Olha só, te falei, esse jeito não vai rolar Já cantei, revisei, que é melhor você maneira E tu, tem um problema de atitude Não vou pensando que sabe tudo E faz o mundo girar, que pareça não passar Na hora de dançar, não perco, não perco meu tempo pra te escutar E se for pra levantar, não perco, não perco meu tempo pra te contar E se você terminar, não perco, não perco meu tempo sem me ligar Se ele finge que é voltar, não perco, não perco meu tempo pra te escutar Não perco meu tempo sem me ligar Vai meu bem, pensa bem, igual a mim ninguém mais cai É pior pra você, quando eu te ignorar E tu, tem um problema de atitude Não vou pensando que sabe tudo E faz o mundo girar, que pareça não passar E na hora de dançar, não perco, não perco meu tempo pra te escutar E se for pra levantar, não perco, não perco meu tempo pra te contar E se você terminar, não perco, não perco meu tempo sem me ligar Se ele finge que é voltar, não perco, não perco meu tempo pra te escutar Eu já sei bem que isso não vale a pena E se for pra levantar, não perco meu tempo pra te escutar E se for pra levantar, não perco meu tempo pra te escutar Tenho problema de atitude Não vou pensando que sabe tudo Mas quem te mira eu vou mandar Se não eu vou me mandar Ai! Mãe! 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 Amém, amém, amém Amém